A CIDADE NO BRASIL Uma Elza. Uma Elza, não é? É do Frozen Do Frozen E você obedece a mamãe e papai? É boa filha? É filho, eu amo Você come verdinho? Come? Escova o dentinho E de que mais você gosta de brincar? De correr De correr? Muito bem Então tá bom Então eu vou fazer o seguinte Você obedece o papai e a mamãe Então eu vou trazer Seus presentes e vou deixar Lá na árvore da sua casa Tá? Aí você pode Deixar um leitinho, um biscoito lá Para o Papai Noel quando for lá Pode Então na noite de Natal Eu vou passar lá e vou deixar lá os seus brinquedos Tá bom? E você continua obedecendo o papai e a mamãe Tá? Come verdinho Escova o dente, tá? Então tá bom Dá um abraço então Dá um beijo no Papai Noel Feliz Natal! Tchau Papai Noel!